Deus abençoe, muita graça e paz para todos. Hoje nós estamos começando uma nova série sobre um coração puro. E interessante que a Bíblia não apenas comenta sobre as pessoas boas e perfeitas, mas a Palavra de Deus também revela as misericórdias de Deus e a sua salvação. Então, Davi, o doce salmista de Israel, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, pecou, cometendo adultério, homicídio, mas quando confrontado pelo profeta Natan, ele se arrependeu e foi totalmente restaurado. Disto a gente vê no Salmo 51. No Salmo 51, versículo 10 a 12, está escrito, Hoje nós queremos abordar, então, a primeira parte desta série, que seria, cria em mim um coração puro. Em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, está escrito, Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Interessante, nosso pecado é terrível, mas Deus é o nosso Salvador, que nos livra até dos pecados. Mateus, capítulo 5, versículo 8, fala da bem-aventurança dos puros de coração. Diz que, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em 1 João 1, versículo 7, diz que andarmos na luz como Ele está na luz. Nós mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Alguém pode perguntar o que é andar na luz? Andar na luz, eu creio que seria ser transparente, ter um coração aberto, um coração aberto totalmente diante do Senhor. Um coração puro, também podemos chamar de um coração íntegro. Em 1 Crônicas 29, versículo 17, diz, A integridade reflete, realmente, a pureza do coração. Um coração íntegro é um coração inteiro. Quando o salmista Davi está dizendo, cria em mim um coração puro, ele está tendo fé no Criador, porque quem cria é o Criador. E ele sabia que Deus criou os céus e a terra, Deus criou o primeiro casal, tudo foi Deus que criou, e ele sabia que o único que podia resolver o problema dele seria o Criador. Ele diz, Cria em mim um coração puro. Mostra essa frase, Cria em mim, mostra que nós não podemos resolver sem ele. Nós não podemos nos consertar. Nós não podemos realmente nos reformar. Nós precisamos de ser recriados pela graça do Senhor. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, está escrito, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu a nova vida por meio do seu Santo Espírito. Certa vez, Jesus disse que dois homens se dirigiam para o templo a fim de orar. Um deles era um fariseu e o outro era um publicano, que na época era considerado os piores dos pecadores. cobrador de impostos. E o fariseu levantou os olhos e disse, ó Senhor, obrigado, porque eu faço isto, faço aquilo, jejuo tanto, dou esmolas, e não sou como aquele publicano lá. E o publicano nem ousou levantar a cabeça e disse, batendo no peito, ai de mim, Senhor, eu sou um pecador. E Jesus disse, qual dos dois voltou para a casa justificado? Então, sabemos que quando nós clamamos ao Senhor, para que Ele resolva, Ele pode criar em nós um novo coração. Então, nós queremos saber hoje, na experiência, que Deus nos ama, que perdoa, que resolve, Ele pode criar em você e em mim um novo coração. Se você está precisando disso, inclina a cabeça. Pai, nós cremos agora que Tu és o único que pode realmente resolver a nossa questão. Cria hoje em nós um novo coração e abençoa os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Pai, continu indirectly, 고Am quick, E aí